A cópia mais antiga de um, texto bíblico já equinontrada. Em 1979, durante uma emocionante escavação em Jerusalém, o da arqueólogo Gabi Barkey descobriu um rolo de prata que mudaria nossa compreensão da história bíblica. Este artigo, datado de aproximadamente 600 a C, é uma das cópias mais antigas de um texto bíblico já encontrado, superando até mesmo os famosos rolos do mar morto. O rolo, encontrado em tumbas antigas, mede cerca de 30 centímetros e contém inscrições em hebraico, incluindo a peia poderosa vitória sacerdotal do livro de Números, que invoca proteção e paz sobre o povo de Israel. Essa descoberta não apenas revela a importância da preservação das escrituras sagradas, mas também nos oferece uma visão fascinante das práticas religiosas na Antiga Jerusalém, durante o período do Primeiro Templo. A emoção de encontrar um texto tão significativo em um contexto tão rico é indescritível. Este achado é um verdadeiro testemunho da continuidade das tradições religiosas judaicas ao longo dos séculos e destaca a importância da arqueologia na compreensão de nossa história cultural e espiritual.